Ele diz aqui através da sua palavra que está quebrando e lançando por terra Entenda que todo fofoqueiro mexeriqueiro ele fica pelas esquinas É, porque não conseguiu nada na vida Ou muitas vezes é frustrado, frustrada e quer parar o teu brilho Sempre você vai encontrar no meio do seu caminho, da sua trajetória Alguém que não quer ver você alavancar Alguém que não quer ver a sessão da tua família, da tua vida Alguém que vai te subestimar E isso muitas vezes não é porque você não tem capacidade Mas a inveja Me escute, o Senhor está dizendo Vou arrancar toda a inveja do teu caminho e vou liberar Segura essa palavra Deus liberará o teu caminho para te dar vitória Clica aqui neste título dessa mensagem, você que me segue Tem o link do canal Tiago Nascimento Você clicando lá, você vai receber mensagens proféticas Comenta lá, dizendo assim Vim pelo canal do Missionário Staveira Tiago Nascimento é o irmão da Carla Nascimento, minha esposa Comenta lá